É o potinho, então pega a visão Pois quiser um capa nóis, vai ter que ter avião Só comer caviar, ter porte de coleção Por pião de ladrão, com as gata do castro Tirão de bunda dentro da hidromação Nós tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo, postura de praxe Se for levar o louco, nós sozinhos se estreca Nós segue a frase que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na frente Hoje é gente na quebrada Vamos fazer um pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atracada é tudo na van Tio, tio, melhor é show note Nós sabe de ponta a ponta Voltando a capital no dia a dia Nós exposto sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós sabe traitar e sair de qualquer lugar Da quebrada, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata que é colar por nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E for na vela city, boy Avisar que quem tá é nóis As mais gata que é colar por nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E for na vela city, boy É o Coutinho Então pega a visão O esquiz é um capa nóis Vai ter que ter avião Só come caviar Tem parte de coleção Por pião de ladrão Com as gata do castro Vou tirar um de bunda Dentro da hidromação Tô, 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 tô Tem a versatilidade Nós agimos sempre pelo certo Portura de praia Se for levar o logo Por nós sozinho se estrepa Nós segue a frase Que quem fecha, fecha Quem não fecha, entra na flecha O que você executa O jejeitim na quebrada Vamos fazer o pião Buscar a melhor garrafa, bebê Atrapa dentro do navão Tio, tio, tio O melhor é show note Nós sabe de ponta a ponta Ponta na capital No dia a dia Nós responsa Sempre na disciplina Forgada é só minha causa Nós saber tais sair De qualquer lugar da quebrada Boa, avisa que quem tá é nós As mais gata que é colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E foi na vela, se te bom Avisar que quem tá é nós As mais gata que é colar com nós As moleque do sem limite Sem medo de gastar dinheiro E foi na vela, se te bom É o botim Então pega, vizinho E foi na vela, se te bom Avalapitação Sim, vem a vela, se te bom É o botim Avalapitação É a vela, se te bom